Queridos amigos e irmãos, no evangelho deste vigésimo segundo domingo do tempo comum, o evangelista Marcos evoca a atmosfera na qual Jesus se move, rodeado de mestres da lei, observantes escrupulosos das tradições que recusam cegamente a novidade que o profeta do amor quer introduzir em suas vidas. Os fariseus observam indignados que os discípulos de Jesus comem com mãos impuras. Não podem tolerar isso. Por que teus discípulos não seguem as tradições dos antigos? Embora falem dos discípulos, o ataque é dirigido a Jesus. Eles têm razão. É Jesus quem está rompendo essa obediência cega às tradições, ao criar ao seu redor um espaço de liberdade onde o decisivo é o amor. Aquele grupo de mestres religiosos não entende a boa notícia de Deus que Jesus lhes está anunciando. Em seu coração não reina Deus. Continua reinando a lei, a norma, o costume estabelecido pelas tradições. Para eles o importante é observar o que foi ensinado pelos antigos. Não pensam no bem das pessoas. Não se preocupam em buscar o reino de Deus e a sua justiça. O erro é grave. Por isso Jesus lhes responde com palavras duras. Deixais de lado o mandamento de Deus para aferrar-vos às tradições dos homens. Os doutores falam com veneração de tradição dos antigos. Ele atribui na autoridade divina. Mas Jesus a qualifica de tradição humana. Não se deve confundir a vontade de Deus com o que é fruto dos homens. Jesus entra em conflito com os setores mais piedosos da sociedade judaica. Entre suas críticas mais radicais devemos destacar duas. O escândalo de uma religião vazia de Deus é o pecado de substituir sua vontade por tradições humanas a serviço de outros interesses. E Jesus cita o profeta Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O culto que me prestam está vazio porque ensinam doutrinas que são preceitos humanos. Depois, denuncia em termos claros onde está a armadilha. Deixais de lado o mandamento de Deus para aferrar-vos à tradição dos homens. É este o grande pecado. Uma vez que estabelecemos nossas normas e tradições, nós as colocamos no lugar que só Deus deve ocupar. Nós as colocamos inclusive acima de sua vontade. Não se deve passar por alto a mínima prescrição, mesmo que vá contra o amor e cause dano às pessoas. Nesta religião, o que importa não é Deus, mas outro tipo de interesses. Honra-se a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. Pronuncia-se um credo obrigatório, mas se crê no que convém. Cumpre-se ritos, mas não existe obediência a Deus, e sim aos homens. Pouco a pouco esquecemos a Deus, e depois esquecemos que o esquecemos. Apequenamos o Evangelho para não precisar converter-nos demais. orientamos a vontade de Deus para o que nos interessa, e esquecemos sua exigência absoluta de amor. Pode ser este hoje o nosso pecado. Agarrar-nos como que, por instinto, a uma religião desgastada e sem força para transformar nossa vida. Continuar honrando a Deus só com os lábios. Recusar-nos a conversão e viver esquecidos do projeto de Jesus. A construção de um mundo novo segundo o coração de Deus. Embora se vale muito de secularização e de perda de fé, as pessoas continuam sendo, em geral, bastante religiosas. Certamente muito mais religiosas do que se pensa. Basta observar como continuam batizando seus filhos, enterando seus mortos, ou inclusive celebrando seus casamentos. Não é fácil saber porquê. Mas o fato está aí. A força do costume é grande. Os convencionalismos sociais impõem-se. E, por outro lado, busca-se, de alguma forma, estar de bem com Deus e contar com sua proteção divina. Mas, de fato, estas celebrações não são, muitas vezes, um encontro sincero com Deus. Muitos casamentos, batizados e primeiras comunhões ficam reduzidos a uma reunião de caráter social. A um ato imposto pelo costume ou a um rito que se faz sem entender muito bem o que significa e sem que, evidentemente, implique algum compromisso para a vida. E, quando na comunidade cristã se dão orientações para celebrar uma liturgia mais verdadeira, ou quando o sacerdote procura ajudar a viver a celebração de maneira mais responsável, pedem-lhe que não incomode muito, que termine quanto antes sua pregação e que continue administrando os sacramentos como sempre se fez. O que realmente importa é a roupa da menina, a foto dos noivos, as flores do altar, o vídeo da cerimônia, que tudo saia muito bonito e emocionante. Seria necessário repetir, no meio destas celebrações, as palavras de Isaías citadas por Jesus para criticar o culto celebrado de maneira rotineira e vazia na sociedade judaica. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O culto que me presta está vazio. Nestas celebrações há cantos e músicas, cumprem-se os ritos, observam-se as normas das cerimônias, mas quando se honra a Deus com os lábios, onde está o coração? Este culto cheio de convencionalismo e interesses diversos não está demasiadamente vazio de Deus? O culto agrada a Deus quando se produz um verdadeiro encontro com Ele, quando se experimenta com alegria e prazer seu amor salvador e quando se ouve seu chamado a viver uma vida mais fiel ao Evangelho de Jesus e ao seu projeto do Reino de Deus. Está certo preparar os detalhes do casamento ou também da primeira comunhão. É bom preparar cuidadosamente a reunião festiva da família, mas se se quer celebrar algo a partir da fé, a primeira coisa é preparar o coração para o encontro com Deus. Sem esse encontro sincero com Ele, tudo fica reduzido a culto vazio, no qual, como dizia Jesus, deixamos de lado a Deus para agarrar-nos às tradições dos homens. Seria também hoje um grave erro se a Igreja ficasse prisioneira de tradições humanas, de nossos antepassados, quando tudo nos está chamando a uma conversão profunda a Jesus, nosso único Mestre é Senhor. O que nos deve preocupar não é conservar intacto o passado, mas tornar possível o nascimento de uma Igreja e de comunidades cristais capazes de reproduzir com fidelidade o Evangelho e de atualizar o projeto do Reino de Deus na sociedade contemporânea. Nossa responsabilidade primeira não é repetir o passado, mas tornar possível em nossos dias a acolhida de Jesus Cristo sem ocultá-lo nem obscurecê-lo com tradições humanas, por mais veneráveis que nos possam parecer. Que Deus nos ajude neste ato de conversão para podermos viver com autenticidade a nossa relação com Deus. E abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.